Eu não vou ficar salvando pessoa que não tá nem aí pra mim, não vou, que acha que tudo que eu faço tá errado, que não se posiciona, não vou, não vou. Eu não acho que você expor o que você pensa e falar de coisa do jogo é maldade, não é maldade.